Deixa eu te contar uma história pra você entender, um certo dia, um rei chamado Ezequias A Bíblia vai nos dizer que era um rei muito bom, era um rei que era muito respeitado pelos moradores da cidade Ezequias era um rei que fazia a vontade de Deus, e quem faz a vontade de Deus tem um coração bom E quem tem um coração bom tem pessoas boas ao seu lado Ele fazia a vontade de Deus, o coração dele era reto diante de Deus Mas já ia acontecer que na caminhada do rei Ezequias, acontece dele adoecer Dele o que é igreja? A palavra do Senhor vai nos dizer que ele estava doente E essa doença É pra morte, opa O microfone está se levantando aqui Acontece que essa doença era pra morte Dá aqui amigo, pra eu não ter mais que desligar aqui da afiação Isso Essa doença era pra morte Aí pra ficar mais bonito a história A Bíblia vai dizer que o rei Ezequias estava nos seus aposentos Ele estava ali tranquilo, doente, mas estava tranquilo Aí pra história melhorar, a Bíblia vai dar uma ordem pro profeta Isaías Deus vai dar uma ordem pro profeta Isaías Dizendo, olha Vai até o rei Ezequias O profeta disse, por aqui Eu ia até o rei É a mesma coisa de eu ir até o Bolsonaro agora e falar Olha Bolsonaro, Deus tem algo pra te entregar É complicado, sim ou não? Sim É algo de se debater, sim ou não? Sim Porque falar com o presidente, falar com a pessoa de alta é complicado A gente fica nervoso Ainda mais quando é pra passar algo de Deus E principalmente quando é uma coisa que ninguém gosta Irmãos O Espírito Santo desce até o profeta Isaías e diz Olha Você vai até o profeta Isaías Vai até o rei Ezequias E chegando lá tu vai dizer Essas palavras Ih Jesus Sério Que eu vou ter que ir lá e falar isso? Bora, pode ir O profeta Isaías Obediente Foi até o rei Ezequias Chegando até o rei Ezequias Ele começa a dizer Olha Assim diz o Senhor Prepara tua casa Porque tu vai morrer Irmãos Agora Se coloca no lugar do rei Ezequias E se coloca também no lugar do profeta Isaías Como é que foi difícil Se eu chegasse agora No Bolsonaro O presidente do Brasil E dissesse Olha Assim te diz o Senhor Te preparo Porque tu vai morrer Tá? Primeiro Irmãos Que pra acreditar em mim Ia ser muito complicado Segundo O homem que ia se debater Ia se debater Enfim Naquela época As pessoas Eram mais tementes A voz do profeta Hoje o negócio Tá meio bagunçado Né? Hoje Deus Só através do profeta A gente Em vez de Analisar a profecia A gente já fala Hum Sim né de Deus Não Porque aquilo que nos afronta É difícil de aceitar Aquilo que mexe com o nosso eu É difícil de aceitar Aquilo que faz com que a nossa mente Pense que a gente vai perder É difícil de aceitar É mais fácil receber a chave de carro Senhor não? Ô Jesus Receba o meu É mais fácil a gente falar Olha Deus tá preparando Um homenzão top E teu casamento vai ser daquele jeito É muito fácil Enfim A profecia A revelação de Deus Já tinha sido passado Pro rei Ezequias Ou seja Era um Decreto Já estava Selado Já estava selado Com o que ia acontecer Com o rei Ezequias Mas acontece É que O rei Ezequias Decide chamar a atenção De Deus De forma diferente E esse é o segredo Que eu quero ensinar Pra pessoas aqui Que deixa eu te dizer algo A oração ainda É a chave da vitória Da bachuri Da bachuri A darabandai